Vanda, uma planta rústica, muito fácil de ser cultivada. O único problema da vanda, que é uma planta monopodial, vocês podem ver, e de difícil reprodução de muda, por não ter rizoma, que desenvolve as gemas de outra planta. Então nós temos aqui, o primeiro caso da vanda, vou aplicar, rente a raiz, o enraizador feito com feijão. Então estou aplicando, aqui, próximo a raiz, o enraizador, na vanda. Aplica-se, uma vez cada 15 dias, 3 vezes. Aguarda-se de 6 meses a 1 ano, aí nós teremos as mudas já prontas para serem divididas, ou melhor, separando da planta mãe. A outra forma de usar o enraizador nas plantas vanda grande, é retirar de 4 a 5 folhas da planta, pode-se retirar mais, desta forma, abrindo um espaço no caure da planta. Então, retiramos bem a folha, deixando o caule totalmente exposto. e aí E nesse caule aplicamos O enraizador Aplicamos Cada quinze dias Três vezes E aguardamos Depois de Seis meses A um ano Teremos A presença Da raiz Como vocês podem ver Aqui a raiz Da vanda Uma raiz muito forte E posteriormente Ser cortado Para Uma nova planta Uma nova planta Uma nova planta Uma nova planta Uma nova planta